Olá pessoal, beleza? Eu estou aqui dentro de um ônibus aqui, um transporte coletivo dentro de um ônibus da Vox, tá? 17, 200 e... 230, 17, 230, tá? Eu estou aqui, estou na frente do motorista aqui, o motorista quando ele está sentado no banco, ele tem 5 retrovisores. Tem esse de fora do lado esquerdo, tem aquele de fora do lado direito, tem esse central que ele fez, que é coletivo, tá pessoal? Para ele ver na catraca ali, tem esse triangular aqui para ele ver o validador e tem esse outro triangular aqui para ele ver lá atrás, pessoal. Aqui lá está com defeito, tá pessoal? Aqueles peitangulares lá está com defeito, como vocês podem observar, ele está com umas fitinhas dele, tá pessoal? Olha o motorista que passou fita nele, é porque ele joga no parafuso, tem papelão lá atrás, eu vou mostrar para vocês como faz para trocar ele, tá? Dá uma olhada no nosso vídeo aí, se inscreva no canal aí, muito obrigado por estar vendo nossos vídeos aí, tá? Eu sou o Cassulo Tube, de tudo um pouco com o Cassulo Tube, tá? Primeiro você vai abrir essa tampa aqui pessoal, é o Caio Apache, tá? A carroceria Caio Apache, tá? Caio Apache VIP, você vai pegar aqui e vamos abrir ela, tá? Vamos pôr a corda aqui, para ela parar aqui aberta. Lá dentro aqui pessoal, por lá de dentro, tem um parafusinho, tá vendo? Tem um parafuso lá dentro e atrás ali, como vocês podem observar lá atrás, olha ele lá, olha lá dentro, tem aquele parafusinho lá, ele é uma porca 10, tá? Uma chave 11, é de um quarto, a chave 11 que tira ele, tá pessoal? Você vai soltar aí lá agora e arrancar ele. Tá aí pessoal, aqui ó, esse aqui ó, essa aqui é a chave 11 que nós vamos usar lá, tá pessoal? Tô aqui no banquinho, esse aqui é o retrovisor novo que nós vamos pôr ele lá, um retrovisor triangular, tá pessoal? Ele é a chave 11, tá vendo? Lá pessoal, ele fica com o jogo aqui ó, ele fica com o jogo aqui, ele não para na posição que o motorista quer. Tandilza, ele fica com o jogo aqui. Agora eu vou soltar lá, com essa chave 11 que pôr esse novo, tá? Ela tá cheio de papel aí ó, tá cheio de papelzinho. Desmontar ele aqui ó, cheio de bola aqui ó. E vou lá por trás dele lá, tá vendo? Não para por dentro aqui, por trás dele, ele fica jogando aqui, não para, tá? Então eu vou mostrar, dar uma ideia de que o motorista troca ele. Rebambiar essa porca aqui ó, com a chave 11. E vai por dentro, ele vai soltar a outra, tá bom? Tá vendo né pessoal aqui ó, acabei de arrancar a porca aqui lá por trás lá ó, e agora eu vou puxar ele aqui ó. Ele saiu, como ele tem jogo aqui ó, ele saiu aí tá pessoal? E ele fica jogando aqui ó, do mesmo jeito, ele é novo também ó. E ali tá o outro lá novinho ó. Como ele fica jogando aqui, eu vou pegar o novo aqui e vou pular. Pra gente soltar essa porca aqui ó. Tá vendo né? Tá bom, pega esse aqui é o novo tá pessoal? Encaixa novamente no buraco lá ó. Pra você chegar a encostar, e só pôr a porquinha por lá de lá ó. E esse aqui é o novo. E esse aqui dá regulagem tá pessoal? E só fechar a tampa aí, fica prontinho o nosso retrovisor. Agora é só pôr a porquinha do lado, essa aqui é a porca tá? Aí eu coloquei a porca aqui pessoal, a cochei lá, agora eu venho pro lado de dentro aqui ó. E vamos dar coche nisso tá? Pegar a chave 11, e vamos puxar ele aqui. Ficou perfeito tá pessoal? Agora vamos baixar a tampa aqui novamente. Vamos pegar a tampa aqui e baixar. Travar ela aqui. Travamos. Aí ó. Esse é o de cara no fogo que nós trocou. E nós trocamos de lá tá vendo? Agora ele dá a regulagem que o motorista quer. E pode pôr ele na posição que ele quer tá pessoal? Muito obrigado por estar dando oiagem no nosso vídeo. Muito obrigado por estar dando oiagem no nosso vídeo tá? Eu sou o Caçorotube, de tudo um pouco com o Caçorotube. E deixa que agradecer a galera em você. Fortifica o meu trabalho aí tá? Se inscreva no canal. Dá um joinha aí. Ativa o sininho da notificação pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.